Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Programa Nacional de Crédito Fundiário, criado em 2003, já beneficiou mais de 90 mil famílias de agricultores familiares em 1.947 municípios de todo o país. Para 2012, o programa tem três prioridades. Gestão de operacionalização, infraestrutura básica social e geração de renda. Sobre esse assunto, eu converso com Francisco das Chagas, diretor do Departamento de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigada pela sua presença. Diretor, quanto já foi investido? Nós estamos comemorando agora, nesse início de ano, estamos nos aproximando de 3 bilhões de reais aplicados na aquisição dos imóveis rurais e também na estruturação produtiva e estruturação social desses imóveis. Foi basicamente, os investimentos foram direcionados para isso? Foram. Para atender essas 90 mil famílias, 92 mil famílias que estamos comemorando agora, foi necessário a aquisição de imóveis, de propriedades rurais e a estruturação dessas propriedades. Normalmente, uma propriedade, às vezes, é adquirida para um número maior de família, formando um condomínio ou uma associação, e isso requer a readaptação dessas propriedades. Às vezes, ela está estruturada para um único proprietário, para a produção de uma determinada cadeia produtiva, leite, por exemplo. E, às vezes, quem adquire, além de manter aquela atividade, complementa como é uma prática da agricultura familiar, acaba diversificando também para outras atividades. E aí, há necessidade dessa estruturação mínima, que são casas, água, sistema de abastecimento de água, energia, e a parte produtiva, sistemas de irrigação, preparo de pastagens, aquisições de animais, rebanhos. E, dependendo da característica do imóvel e também das pessoas que estão adquirindo da sua prática, da sua cultura, do seu jeito de trabalhar, são direcionados os recursos para essa estruturação. Agora, e quem pode acessar o programa, diretor? O programa é direcionado para os trabalhadores rurais sem terra e os trabalhadores que têm acesso precário à terra. Sem terra são aqueles desprovidos de propriedades e acesso precário à terra, aquelas famílias que têm terra insuficiente para o seu sustento ou moram em terras devolutas, as terras que não estão documentadas. Além disso, esses produtores precisam ter a profissão de lavrador, de agricultor familiar, respaldado ou referendado pelo seu sindicato. Eles têm que ter renda inferior a 30 mil reais, têm que estar com o seu nome limpo nos cadastros, porque vai pegar um financiamento bancário, não pode ser servidor público, não pode ter emprego fixo, deve viver exclusivamente, predominantemente, da atividade agropecuária. Esses recursos que já foram investidos e esses 1.947 municípios a que a gente se referiu, eles estão espalhados mais ou menos de forma igualitária por todo o país? Tem regiões em que o programa esteve mais presente? Eles estão bem distribuídos, com exceção da região norte, que nós temos pouca atuação, eles estão em 21 estados brasileiros e não temos a atuação menor exatamente na região norte, por força das características, das propriedades, da documentação e também do tamanho dos imóveis, o governo tem uma atuação maior através da desapropriação pelo INCRA. A aquisição, ela se dá nas demais regiões. Nós temos dois estados que se destacam, o Rio Grande do Sul se destaca na aquisição mais individual, na linha que a gente chama de consolidação da agricultura familiar, a terra para aqueles agricultores que já têm uma renda relativamente boa e gerando em torno de 15 a 30 mil reais por ano, e no caso do Piauí, que se destaca com a aquisição das propriedades na linha do combate à pobreza rural. São propriedades destinadas novamente a grupos de famílias que têm rendas mais baixas e que requerem uma estruturação e um trabalho organizativo mais forte. Esses dois estados já ultrapassaram a marca das 16 mil famílias atendidas e são os destaques do programa. Rio Grande do Sul na consolidação da agricultura familiar e o estado do Piauí no combate à pobreza rural. O senhor falou aí dessa questão da regularização fundiária, que é um grande desafio nessa região amazônica. Os papéis do agricultor têm que estar em dia para ele ter acesso a esse programa? Para ter acesso ao crédito fundiário, o vendedor tem que apresentar um imóvel totalmente documentado e também desimpedido, desembaraçado, possível de ser não hipotecado, não penhorado, possível de ser transferido no cartório para as famílias que vão adquirir a terra. O crédito fundiário atende aos produtores que não têm terra e também àqueles pequenos proprietários que possuem áreas que não garantem o sustento da sua família e que precisam de uma ampliação das suas terras. E os proprietários oferecem essa terra, o governo compra através do programa, financia essa aquisição e repassa para essas famílias de forma a garantir também a estruturação mínima para as famílias já passarem diretamente para essas propriedades. E nesse ato, no ato da família tomar posse da terra, ela toma posse na qualidade de proprietária. A terra já está escriturada em seu nome e é por isso que tem toda essa estruturação para garantir a permanência da família na propriedade adquirida. E quais são as condições desse financiamento? Bom, do lado dos agricultores, os financiamentos, eles, dependendo do volume de recurso que é repassado para aquela família, o máximo é de R$ 80 mil. Hoje nós temos de R$ 30 mil a R$ 80 mil. E de acordo com a quantidade de recurso, a gente tem o prazo, a maioria dos financiamentos hoje são de 20 anos, mas nós temos financiamento ainda de 17 anos. De 17 a 20 anos com até 3 anos de carência. A partir do terceiro ano, inicia o reembolso do valor desses imóveis. Todas as regiões do país têm bônus de adimplência que variam de 18% até 50% do valor da terra. E há que juros? Há juros de 0,5% ao ano, que quem tem o rebate mesmo do de 18%, o juro torna-se negativo, na verdade, porque tem esses rebates para aqueles que pagam dentro dos prazos e seguem aquilo que é acordado pelo programa. E precisa lembrar também, é bom ressaltar, que todos os recursos, se a gente financia R$ 50 mil e se a propriedade é adquirida por R$ 30 mil, por exemplo, os recursos restantes da estruturação para construir as casas, para fazer água, para fazer energia, na linha de combate à pobreza rural, elas são não reembolsáveis, não há devolução. A devolução é apenas para o valor que é aplicado na aquisição do imóvel. Todos os outros recursos, eles são não reembolsáveis, com exceção da linha de consolidação da agricultura familiar, que são produtores mais estáveis, do ponto de vista mais econômico, que já tem um sistema de produção definido também, que na maioria deles já estão inseridos nos mercados, inclusive. Aí, isso que o senhor está falando desses valores não reembolsáveis no combate à pobreza, é uma ação junto dentro do plano Brasil Sem Miséria? É complementar ao plano Brasil Sem Miséria, ele não está dentro e mesmo nos municípios que não estão contemplados hoje com o Brasil Sem Miséria, em todos os 21 estados que o Programa Nacional de Crédito Fundiário atua, nós podemos repassar esses recursos de forma também não reembolsável, desde que os produtores concretamente sejam de baixa renda, que não ultrapassem essa linha dos 15 mil reais de renda anual. E preciso lembrar também que para acessar esses recursos não reembolsáveis, tem que ter uma associação. Os produtores adquirem a terra individualmente, cada um tem o seu pedaço de terra demarcada e escriturada em seu nome, mas eles se juntam numa associação para aplicar esses recursos não reembolsáveis. O financiamento coletivo fica mais leve, né? Exatamente. E esse recurso não reembolsável é que garante a estrutura mínima necessária, as cercas, as casas e os outros investimentos necessários ao início do trabalho daquelas propriedades. Bom, vamos falar das prioridades para esse ano de 2012. Nós falamos aí de operacionalização, de estrutura básica social, de geração de renda. Qual é o panorama aí? Esse ano nós já temos essas 90, queremos completar esse ano as 100 mil famílias, diretamente pelo crédito fundiário. Então nós já temos muitas famílias no campo e nós estamos priorizando exatamente a estruturação, a inserção dessas famílias no mercado de produção, a inserção nas diversas cadeias de comercialização. Então por isso é que nós estamos focando bastante na geração de renda, na produção de alimentos saudáveis, sustentáveis, como uma das marcas do programa, que tem inclusive um selo nessa linha, né? Que é o selo ambiental, um adicional de 3 mil reais, né? Então todo esse ano de 2012 nós estaremos centrando todas as nossas forças, nós vamos adquirir novos imóveis, vamos beneficiar novas famílias, mas vamos estar reforçando as famílias que já foram beneficiadas para aumentar os seus índices de produtividade, tornar as suas produções, agregar o máximo de valor às suas produções, dentro daqueles critérios do programa, né? De respeito ao meio ambiente, de valorização das culturas locais, do jeito dessas famílias viverem e trabalhar, né? Mas sempre focando na parte produtiva, na parte da renda, né? Na organização desses grupos e com foco no mercado. É bom a gente lembrar também que mais 70% do que a gente come vem da agricultura familiar, né? Agora, para a gente encerrar, como é que o agricultor familiar, então ele pode acessar esse financiamento, aderir a esse programa? Bom, o primeiro passo é identificar a propriedade que esteja disponível à venda, de preferência aquela propriedade onde o produtor já trabalha, às vezes nasceu a vida toda, trabalhou ali, por um ou outro motivo, às vezes o proprietário vai mudar de rama ou quer vender aquela propriedade. Depois ele deve procurar o seu sindicato, o seu sindicato, o Sindicato de Trabalhadores Rurais ou da Agricultura Familiar, ou também a nossa unidade técnica, que funciona em cada estado, nos órgãos estaduais de terra ou nos órgãos de extensão rural, esses órgãos também têm as informações sobre o crédito fundiário. O primeiro passo é no sindicato, comparecer no sindicato, pegar essas informações, já fazer uma sondagem, um primeiro levantamento de preços de terras na região, geralmente os, mesmo aqueles que não têm terra, mas têm domínio básico sobre os valores que são praticados na comercialização da terra. Então é identificar esse imóvel e comparecer no sindicato, na nossa unidade técnica, apresentando já os seus documentos e, de preferência, os documentos da terra que vai ser adquirida. Depois a nossa equipe vai avaliar esse imóvel e colocar frente a frente aqueles que querem comprar a terra com aquele que quer vender para tentar chegar a um acordo em relação a preços e daí seguir os procedimentos normais. Hoje nós atuamos com os três principais agentes financeiros oficiais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste, que são operadores do crédito fundiário hoje. Então essas propostas vão passar por esses agentes financeiros para a concretização desse negócio que é feito e registrado em cartório, escriturado em nome dessas famílias. Muitíssima obrigada pela entrevista. Eu conversei com Francisco das Chagas, diretor do Departamento de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Se você quiser mais informações, acesse www.mda.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto